MQE família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, polícia negocia com o corpo clínico do hospital sobre a versão da morte de manifestante, polícia nacional quer silêncio da família em troca de despesas de óbito, tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você maniga, e a família como eu disse no início do vídeo, você deve ter visto, não tem que ver e ouvir de novo, é isto mesmo, estão a entender? Polícia negocia com o corpo clínico do hospital sobre a versão da morte de manifestantes, vocês vão ouvir? Polícia do MPLA quer silêncio da família em troca de despesas de óbito, meu Deus, vão trocar a vida de uma pessoa por despesas de óbito? A polícia do MPLA negociou com o corpo clínico do hospital Américo Boa Vida para protelar a informação sobre o manifestante Inocencio Matos, de 29 anos, morto a tiro por um dos agentes que no terreno foram coordenados pelo superintendente chefe Gabriel Tito João, fonte clubicapa.net. Escuta bem aqui, superintendente Gabriel Tito João, está a entender? Guarda bem esse nome, quando o MPLA cair, vamos lhe procurar na casa dele. O universitário Inocencio Matos foi assassinado com um tiro na cabeça quando participava na manifestação do dia 11 de novembro que exigia melhores condições de vida e a realização das autarquias em Angola. Os seus amigos contam que o mesmo foi atingido por um tiro na testa que saiu pela parte de trás da cabeça. A polícia, entretanto, negociou com o corpo clínico do hospital para apresentar uma outra versão de forma a não responsabilizar a força da repressão tuteladas pelo comissário-geral Paulo de Almeida. A versão da polícia, apresentada inicialmente pelo comissário Eduardo Cerqueira, é de que o manifestante caiu batendo com a cabeça no chão. Meu Deus! Outra situação! Agora, a nova versão, consertada entre a polícia e o corpo clínico do hospital, é de que o jovem foi agredido na cabeça com o objeto. Meu Deus! O que é, categoricamente, rejeitado pelo amigo Lopes Francisco, que, no terreno, carregou o cadáver do Malegrof de Inocêncio Matos. Pelas autoridades, ou melhor, pelas redes sociais, um antigo sindicalista e acadêmico angolano, Miguel Filho, alertou que, pelo que vi os vídeos da manifestação sobre o jovem abatido no local, tenho sérias dúvidas que o mesmo tenha chegado vivo ao hospital. Deus me perdoe. Ou melhor, Deus perdoe o assassino. Eu não perdoo. Eu também, quando vi o vídeo, mano, eu vi a mesma coisa. Tá entendendo? Quem viu aquele vídeo e quem, tipo, já está habituado a ver essas situações... Eu vejo muito em seriados, né? Assim, documentário investigativo, porque eu curto bastante. Eu assisto muito documentário investigativo. Então, eu vejo muitas situações dessas. Mano, o Madia já não estava vivo. O MP lá teve a coragem. Escuta bem aqui, ainda não terminei aqui o texto, mas vou falar aqui uma coisa. O MP lá teve a coragem de tirar a fotografia de uma pessoa morta para mostrar para as pessoas que ele estava vivo. Tá entendendo? Olha como essas pessoas são capazes. Olha como essas pessoas são cruéis. Você vai ter pena desses magueis? Você vai ter pena desses indivíduos? Eu não tenho pena. Por isso, não poupo palavra a esses cidadãos. Por isso, não poupo palavra a esses marimbondos. Por isso, não poupo palavra a esses assassinos. Mano, o MP lá teve a coragem de tirar a fotografia de uma pessoa morta. Lançando as redes sociais só para dizer que ele estava vivo. Tá entendendo? Em reação, o médico e parlamentar Maurílio Rueli, conhecido pela sua integridade, apresentou dados cujas as linhas se seguem. Miguel Filho não chegou... Ou melhor, Miguel Filho não chegou mesmo. Ele entrou já morto e os médicos comunicaram isso aos companheiros que levaram ao hospital. Só que logo, veio a polícia e negociou com o corpo clínico que protelasse a informação para a família, enquanto manobravam. Foi neste entretanto que surgiu nas redes sociais a imagem daquele indivíduo enfaixado, que na verdade não era o jovem assassinado pela polícia. A polícia, segundo este médico, tentou negociar com a família o silêncio em troca das despesas relacionadas com o óbito. E hoje aparecem com a informação de que o indivíduo morreu, não por tiro, mas porque caiu, deu uma carrinha e aparece... Aparece, lamentavelmente, um médico a dizer que aquela lesão podia ser por um pau ou outra coisa qualquer, mas não em tiro, mas não era tiro, meu Deus, sinceramente. Há muitas testemunhas que tiveram no local com o jovem que infelizmente serão silenciadas ou nunca serão ouvidas. Se a nossa comunicação social quisesse se informar com verdade, iria ao encontro destas pessoas. O jovem foi atingido a tiro e uma bala de borracha disparada a mais de 30 metros. A bala de borracha? Não, a bala de borracha não. Foi tiro mesmo. A mais de 30 metros na cabeça não pode provocar morte imediata. Escreveu o doutor Maurílio Lueli, lembrando que em relação à nossa polícia, infelizmente, já nos habituou com estas manipulações. Basta lembrar o caso do nosso colega Silvio Dalla. De lembrar que a manifestação do dia 24 de outubro, a Polícia Nacional assassinou dois jovens e, por conseguinte, negociou com as famílias para que estas mantivessem caladas em troca de despesas de apoio para o óbito. Entretanto, o professor universitário Fernando Macedo instou esta semana ao presidente João Lourenço para a abertura de um inquérito a fim de esclarecer os assassinatos cometidos pelas polícias na manifestação do dia 24 de outubro. Antes de tudo, o mais, a excelência é chocante que o vosso silêncio perante a informação segundo a qual duas pessoas terão perdido a vida na manifestação reprimida no dia 24 de outubro do ano em curso em Luanda por responsabilidade de agentes da Polícia Nacional, no mínimo, deveria a vossa excelência mandar instaurar o inquérito para apurar a veracidade de tal ocorrência. Estão a entender, família? Estão a entender? Por isso mesmo, não poupe palavra, faz esses cidadãos, entendeu? O MPLA não merece se convocar, com o MPLA não podemos conversar. Esses mages têm coragem. Desde o momento que eu descobri que a Litucuta veio mostrar para nós que a menina que tinha cida já não tem mais, meu irmão. E, ah, falei que esses mages tinham coragem. Têm coragem. Estão a ouvir? Têm coragem, família. Estão a ouvir? Têm coragem esses mages. Não vale a pena. Esses mages têm coragem. Está a entender? Na viagem da primeira dama que foi tratada fora, dia seguinte, mostrando a imagem antiga, da primeira dama já em reunião. Família, cuidado então. E a TPA compactua. A TPA compactua. Nem parece que são funcionários do Estado que são pagos pelos nossos IVAs. Estão a entender? Isso é triste, lamento dizer. Isso é triste. É lastimável, família. É lastimável ver uma situação dessa em pleno século XXI, ano 2020, em que o próprio presidente do MPLA, porque para mim o João Lourenço não é presidente de Angola, é presidente do MPLA, porque ele está mais aí a favor do MPLA. Ficam a mostrar imagens já de outro magia que caiu no carro, depois falam porque não sei o quê. Vocês não têm vergonha, vocês. Está a entender? Por que não entrevista um jovem que disse, eu vi quem fez isso? Por que não entrevista um jovem que viu quem matou o nosso irmão, Inocêncio? Vocês são sem noção. Vocês são sem noção, MPLA. Vocês merecem o extermínio já. Extermínio já do MPLA. Está a entender? Extermínio já do MPLA. Porque, mano, não podemos viver nessa situação. Lamento dizer, não podemos. Nós somos seres humanos. Precisamos amar ao próprio, ao próximo, meu. Aí vem o MPLA fazer isso. A culpa é da Unita. Então, agora, o Inocêncio Matos morreu. A culpa é da Unita. Monto pela polícia do MPLA. A culpa é da Unita. Vocês são insensíveis. Vocês são sem vergonhas. Corruptos. Está a entender? Corruptos. É mais ou menos isso, família. E aí, o vídeo de hoje foi esse. Se você curtiu, já sabes o que fazer. Se inscreva no canal. Ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta, porque isso também é notícia. Você não sabia, deve saber a partir de nós. Então, é notícia. A nossa campanha para prender a família dos Santos. Para prender a família Joloco. Para prender a família do Paulo de Almeida. Para prender a família do Laborinho. Para prender a família de Agostinho Neto. Para prender a família do Joloco, entre outros. Continua. Então, fica ligado. Os nossos contatos para a parceria de divulgação estão na descrição dos nossos vídeos. Aqui é a sua própria opinião, que é muito importante. É todo mundo, é todo mundo. Até o próximo vídeo. É a minha TV, a TV que chega até você. A TV que não bajula você, maniga. E esse episódio. immer boba para a família. Eu tenho até você.